Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, 2 para Pujuca, 0 para a seleção de Araçais, no segundo tempo, aqui no Municipal Luiz Vena Filho de Cidade de Pujuca da Bahia, da Brasil, região metropolitana de Salvador, Bahia. Portanto, aí o goleiro da equipe de Pujuca jogando aqui no gol de entrada e o goleiro de Araçais, Humberto, no gol aqui do fundo do Municipal Luiz Vena Filho. 2 para a seleção de Pujuca, 0 para Araçais, aqui no segundo tempo. Desses horas de 18 minutos, aqui na cidade de Pujuca da Bahia também do Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, jogo paralisado, bora para a seleção de Araçais, já cobrado, Pujuca, camisas brancas, calções verdes, Araçais com as camisas verdes com frisos ali em branco. Calções também em branco com a faixa lateral nas cores verde. Saiu 4 da seleção de Araçais, toca a bola aqui no meio de campo. Continua 2 para Pujuca, 0 para a seleção de Araçais no segundo tempo. Grupo 7, Intermunicipal 2019, o maior campeonato de futebol do mundo, com certeza é o campeonato Intermunicipal 2019. Lateral aqui, que é o jogador de Pujuca, aperta aí o jogador que é o Kaique, melhor para o jogador da seleção de Pujuca, que recupera essa organização dos ataques. O sede que nem, já metem profundidade para a Índia, quem sabe pode ficar com segunda, o terceiro foi com o Índia ali, bateu roupa com o goleiro, a bola pode ficar com a diferença. A zaga da seleção de Araçais, na recuperação do jogador Araçais, mas havia saído a bola, esquinada, lá parece que é a bola da ponta direita, ataque da seleção de Pujuca. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senda a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde é a galera, o Bahia, nossa terra, a maior esquina, o setor de ponta direita, ataque da seleção de Pujuca. 2 para Pujuca, 0 para a seleção de Araçais, em termos para o grupo de acesso, aqui no Luiz Viana Filho, expectativa ali, lançamento do Luiz, a bola sobre dessa ali, subiu a zaga de Araçais, no rebote, está jogando ainda, ataque da seleção de Pujuca, aperta ali o jogador da seleção de Araçais, melhor para a seleção do 11 ali. Já havia cometido falta, jogador da seleção Pujucana. Esporte é vida, salvo de alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Setor defensivo do time de Araçais, organiza aqui, procura opção de jogada aqui pelo meio de campo, goenga, tocando ali o lateral direito, toca a bola aqui, para o número 5, lançamento aqui para o jogo 10, chega junto, aperta a zaga de Pujuca, rebote ainda, é do zagueirão número 4 da seleção de Araçais. Esporte é vida, salvo de alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Se manda lá, peça quebrada da ponta, esquerda, ataque de Araçais, corta a zaga de Pujuca, ainda melhor para quem? Para o jogador, que é o Mix, então, no segundo tempo, o carequinho da seleção de Araçais, recuperação ainda da zaga da equipe, com o jogador 5, perdeu o boiô, pode pintar que sabe o goleiro, então, primeiro, chega junto, corta a zaga, não rebote, a gente já havia marcado o impedimento ali, já está aqui na seleção de Araçais, corta da partida. Vamos que vamos nessa galera ali, aí a corrente da vitória acenda à luz da esperança. Já dizia o maior sabremanidade, o grego Aristóteles, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo. E aí, portanto, ali marcou quem? Marcou o penalti ali para a seleção. De Araçais fazer a cobrança número 11, expectativa para a cobrança. Vamos que vamos nessa galera, penalidade massa marcada no árbitro da partida, para a seleção de Araçais. Para essa cobrança ali, espera o número 11, jogador ali da defesa de Pujuca, protesto contra a marcação apenas. Mas pegou bem no lance aí o árbitro da partida. Vamos que vamos nessa galera ali, aí a corrente da vitória acenda à luz da esperança. Expectativa para a cobrança, pode tentar o primeiro na seleção de Araçais. Número 11 pela cobrança e o jogador Adriano tentando a defesa. Expectativa aqui para a cobrança. A pílula de partida vai com o número 11, expectativa agora sim. Correia, tirando para o viajando, por cima! Perdeu, perdeu o número 11, Araçais. Bateu por cima, no meio, superou o travessão. Perdeu também, por Araçais, a chance de marcar o primeiro aqui no Luiz Vena Filho. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a mania. Vamos que vamos nessa galera ali, aí a corrente da vitória acenda à luz da esperança. Vou dar o bala ali, o jogador, a taqueta da seleção de Araçais. É para o time de Araçais, para a cobrança. Aqui, número 15, que é o jogador Almir. Vai bater a cobrança. Continua dois para a seleção de Pujuca, zero para Araçais. Vamos que vamos nessa galera, ligue, aí a corrente da vitória acenda à luz da esperança. Meu Brasil, é brasileiro, eu te amo. Meu coração verde é amarelo, Bahia, nossa terra amarelo. Estamos aqui na caravana da vitória, da alegria, para o futebol artístico maravilhoso. Maravilha, intermunicipal 2011, não 2019. Vai mandar botar a cobrança com o Almir. Vai repetir a cobrança, o número 15. Vem campista Almir da seleção de Araçais, que entrou no segundo tempo. Vamos que vamos nessa galera, ligue, aí a corrente da vitória acenda à luz da esperança. Jogadores agrupados na grande área da seleção de Pujuca. Vem para bater direto, vai alçar na área. Almir, lançamento, a bola sobre décimo, alçou na grande área, subiu a zaga de Pujuca, cortou a cabeça, a bola perecana ali. Aí, normalmente, chegou a zagueira de Pujuca, toca a bola perecana ali. É arremesso, de bola lá para as quebradas da ponta esquerda. O público está até bom hoje, aí chovendo bastante, mas alguns torcedores chegaram aqui. Talvez aí, uns 150, 200 torcedores. Aqui no Municipal de Pujuca, né? Fechou mesmo. Está bem, vai chegando um pouquinho a torcida aqui no Municipal de Pujuca, da Bahia, também do Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera ali. Aí, a corrente da vitória, centra as fãs no gramado ali. A bola continua correndo com a seleção de Araçais. A bola aqui da ponta direita, se manda o veloce daqui. Fica então para o zagueirão, para o jogador número 6, que é o Lucas. Da equipe de Araçais, não de Pujuca. Arremessa, bora para o lateral direito da seleção de Araçais. Para fazer a cobrança aqui, vai se quebrar da ponta direita. Dois para Pujuca, zero para a seleção de Araçais. Aí, chega junto o Nen, e tocou a bola. Aí, o Júlio Mandaria deu para a seleção de Pujuca, arremessa e bora. Esporte é vida, salvo de alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, centra as fãs no gramado ali. A gente não beijou, não. Está vibrando. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Da seleção de Pujuca, garoto bom de bola. Ainda, camiseta número 10. E agora do placar, não te contei, não vou te contar. Um, dois, três, para a seleção de Pujuca, zero para a Araçais Intermunicipal 2019, Grupo 7. Aqui no estádio Luiz Viena Filho, na cidade de Pujuca, região metropolitana de Salvador e também da Bahia, do Brasil. Os pocados olhando na festa do futebol de Pujuca, três para Pujuca. Com esse resultado vai se alimentando o primeiro lugar do Grupo 7, a seleção Pujucana, que faz uma excelente apresentação do Intermunicipal, Grupo 7, aqui no Luiz Viena Filho. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer coisa. Viva a vida, Guadalha Maria.